20 de março começou a pandemia, aí acabou tudo, eu fiquei presa lá, tinha terminado um relacionamento em Bruxelas, sozinha, nossa! Você passou por essa, então? Eu passei, fiquei sozinha lá e eu tinha terminado um relacionamento, o cara tava com a mulher dentro da casa, não, foi uma bagunça! Ela falou, não dá pra voltar, não tem terminado a pandemia, não? Não, daí você imagina, não, daí eu, porque eu liguei pra minha amiga, ele só da minha, gente, foi muita tristeza, porque assim, eu tinha alugado lá um airbeat, tava morando na Bélgica e comecei um relacionamento, ele veio pro Rio de Janeiro, antes da pandemia, certo? Passou o carnaval, aí ele falou, nossa, carnaval é meio estranho, né, porque é belga, né, só fala francês, falou, nossa, esse negócio de carnaval, fica tocando a mesma música o tempo inteiro, e eu levei ele num camarote que tinha muita também... Mas foi aquele que eu conheci? Não, aquele foi o Felipe, é outro! Ô, Cristo, hein! Não, não, eu fiquei seis anos morando na Bélgica, eu tive dois namorados, tá? Tá bom, tá bom! Mas só foram dois também, porque as pessoas lá são bem devagar, quase parando, é mesmo? É, seria assim, do... É devagar os carnaval? Meu Deus do céu, até meu primo perguntou pra mim, Silvinha, mas o que que acontece? Tem algum problema? Ele me ligou, meu primo mora nos Estados Unidos, ele falou, não, mas assim, eu vou falar o que ele me disse, porque você não gosta de sexo, acontece alguma coisa, aí eu falei, não, não, aqui é o contrário, são eles, assim, que, assim... Eles não gostam de sexo lá, os belgas, né? Na verdade... São devagar? É muito frio, né? É, não vai falar isso, porque o povo vai te crucificar, hein, os belgas. Não, deixa ela falar, deixa ela falar, Fabiana. Os belgas, eu adoro, eu adoro, mas são ru de cama, são ru de cama. Eles lá e eu aqui, né, tipo... São ru de cama, então, são ru de cama. Não é que são rum, eles, não é que nem a gente, tanto que eu voltei agora, porque assim, né, vamos animar... Agora o bicho...